Muito bem queridos, a Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, estamos aqui na casa do Pai com a missionária Aparecida Boges, o esposo dela, o presbítero Joatã, minha neguinha, pastora Joa Sanete, minha nora Isla, visitando a casa do Pai e vendo o adiantado das obras. Pastor Gabriel, mostra aí. Os irmãos, está sendo tudo preparado para receber a laje, né? Nós acreditamos que no próximo sábado já vamos estar jogando todo o cimento aí em cima, todo o trabalho de concretagem para terminar essa parte da laje, né? A laje de mais de 600 metros, para a glória de Deus, né? Eu estou aqui com a missionária Aparecida, Aparecida é pedagoga, né? Formada em pedagogia, assim como a pastora Joa Sanete, e está entrando no curso de psicologia. Então, com certeza, Deus vai usá-la nesse projeto aqui, né? O que você achou aqui, missionária, do projeto? Amados de Deus, a paz do Senhor, hoje é a primeira vez que eu estou visitando a casa do Pai, né? Apesar de morar aqui em Monsoró, mas a vida é muito corrida, nos priva de algumas coisas. E veio ao coração do pastor João Atando e hoje está aqui para a gente ver, né? E eu fiquei maravilhada, né? Vendo o carinho com que tudo isso aqui está sendo preparado. Isso nasceu do coração de Deus, creio eu, para o coração do pastor Chico Chagas. E é um sonho que a gente está vendo se materializando, né? Glória a Deus. E como todo sonho, quando ele começa a tomar forma, isso deixa a gente muito feliz, né? E saber que esses quartos, esses alojamentos estão sendo preparados, com banheiro, tudo pensando no melhor, no conforto, para dar qualidade de vida, né? E dar também possibilidade de restauração àqueles que foram cativos por tanto tempo, nas drogas, nos vícios, aos moradores de rua. Então, Deus seja louvado por tudo isso. Nós estamos felizes, estamos vendo em cada compartimento um detalhe. Já me prontifiquei com o pastor Chico Chagas de ajudar naquilo que estiver no meu alcance, né? E eu já contempo pelos olhos da fé, cada alojamento com a porção da palavra de Deus. Já contempo pelos olhos da fé, um bonito culto de ações de graças no dia da inauguração. E tudo isso é Deus que faz, nós sabemos que Deus, ele tem seus meios, tem seus caminhos. E evangelho é também possibilidade de restaurar vidas, né? Por meio de ação social. Então, isso aqui é um projeto que envolve o social e dá a essas pessoas a oportunidade de poder sobressair. Então, estou feliz em poder conhecer essa obra, né? Quero desde já agradecer a todos aqueles que têm ajudado na manutenção dessa obra. Essa obra tem continuado, Deus tem ajudado. A você, meu irmão, minha irmã, que tem sido cooperador desse projeto. Vai aqui a nossa gratidão. E a gente vê que é Deus, é Deus que tem cuidado de tudo. É Deus que tem cuidado do contribuinte, é Deus que tem cuidado do pastor Chico Chagas, da sua equipe, de todos aqueles que têm sido provedores desse projeto. Então, que Deus em Cristo abençoe. São essas minhas palavras. E creio que num momento próximo, né? Nós estaremos, se Deus quiser, inaugurando isso aqui para a glória de Deus. É futuro? É. Mas a gente espera que seja um futuro bem próximo. Amém. Glória a Deus. Jotan, diga aí mesmo. Amém. É um prazer, pastor Chico Chagas, estar aqui. Vendo de perto essa obra aqui, para a glória do nome de Jesus Cristo. E faz parte da missão da igreja, a parte social. Eu creio que Deus vai realizar muitos sonhos aqui, de pessoas que vão vir, moradores de ruas que estão aí abandonados e vão vir para cá, para ser cuidado, tanto espiritualmente, né? Como também fisicamente também. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui. E vamos estar aqui em breve para a grande inauguração da Casa do Pai. É. Vamos fazer uma oração, Cid? Vamos sim, vamos sim. Vamos fazer uma oração. E já para Deus levantar corações nobres, né? Porque aqui a gente vai precisar de muita gente, né? Para trabalhar, para ajudar cozinheiros, né? Estreladores, psicólogos, médicos, né? Dentistas, tanta coisa a gente vai precisar aqui. E a gente sabe que só Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então a gente não pode recuar. E o que tem, o que a gente vislumbra de desafios na frente, não é para nós retrocedermos, até porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que os tesouros escondidos são Dele, né? Coisas que o homem nunca achou. O homem é perito em buscar riquezas, né? Nos minérios, enfim. Mas a Bíblia diz que os tesouros escondidos são Dele. Então tem tanta coisa que os homens não acharam ainda, mas que é Dele. Que é Dele que os homens não imaginam. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por isso e pedindo a Deus que trabalhe, né? Levantando corações nobres, né? Tanto para nós terminarmos a execução desse projeto, como também quando isso aqui foi inaugurado, que cheguem pessoas, Pastor Chico, esse é o desejo do nosso coração. Dizer, Pastor Chico, eu senti no meu coração, estou aposentado, mas trabalhei muito nessa área, vai ser útil e eu quero dar o meu serviço em prol desse projeto, né? Porque isso também é amor próximo, meu irmão, né? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz cometa o pecado. Está escrito, né? Então, enquanto é dia, trabalhemos, né? Porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Então vamos orar agradecendo a Deus por estarmos aqui. Apresentando você, você que é cooperador desta obra, você que é dizimista, você que é ofertante, você que lá do outro lado, né? Muito distante daqui do Brasil, você da Europa, você da América, você, enfim, de outros países que tenham abençoado esta obra. Que você seja abençoado. Que Deus venha suprir a sua necessidade, né? Porque eu sei que os seus desafios também existem. E que o Senhor se apresente na sua vida como supridor mais uma vez. Que você veja que investir no reino é retorno garantido. O glória, é verdade. Oremos ao Senhor. O pastor Joatã vai nos elevar em oração e a gente continua. Amém, vamos orar nesse santo agradecendo ao nosso Deus soberano. Sim, meu Deus. E a Deus é que estamos no finalzinho da tarde, aqui na casa do Pai. Obrigado por este... Contemplando o que o Senhor tem ajudado até agora aqui, e os seus servos fazeiros. Nós queremos te pedir que as bênçãos do céu sejam glorificadas. Por tudo isso ser derramada sobre este local, mas sobre esse empreendimento. Tu és o sofridor desta obra. E muito em breve, nós vamos nos dar aqui. Cantando o hino da vitória, glorificando hoje ao ano, o do santo nome, no dia da inauguração, da casa do Pai, Senhor Amado, uma casa que está sendo preparada para abençoar os moradores de luz que estão abandonados aqui na cidade de Moçaló. Nós te rogamos nesse instante que o Senhor continue derramando bênçãos poderosos do céu, ajudando os nossos colaboradores, que continuam contribuindo com esta obra, que possa pontuar, ajudando, Senhor Amado, que esta obra não venha parar, que vá até o final, Senhor Amado, que nós possamos glorificar, exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós, por favor, nos agradecemos. Amém. É, Jesus, abençoa a todos. Amém. Que maravilha! Deus abençoe a todos, poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, missionária. Obrigado, Jotá, pela presença aqui.